Se liga no recado do It Melhor da Terra, rapaziada. Para vocês que querem roupas de qualidade, regata, camiseta, calça, shorts, entre na army.com.br, que vocês vão encontrar as melhores peças de roupas. Para vocês poderem treinar, seja onde for, seja na praça, na academia, na casa de vocês, seja roupa para você poder sair e dar um rolê bem da hora, estiloso, com aquela roupa que valoriza o seu corpo, é na army.com.br. Aqui vocês vão encontrar as roupas que vocês precisam. Utilizem o cupom do Super Xandão e regaçam. De alfa e beta na internet. Olha isso daqui, ó. Como se tornar um macho alfa em cinco passos. Olha que bacana. Como se tornar um alfa e deixar de ser um beta. Reagindo a versões alfa e beta do Minecraft. Poxa, isso aqui é a bomba. Tá, já deu, né? Fazer a gracinha. Essa coisa já saiu completamente do controle. O que o mundo está se tornando? As pessoas são divididas entre dois tipos. Não existe mais. Poxa, pessoas gentis, pessoas, não sei, arrogantes. Ou é alfa ou é beta. Poxa, na realidade, que fácil que é viver assim? Poxa, isso simplifica muita coisa. Sabe o que isso faz? Deixa a vida doce. Vou citar, inclusive, os nomes... Esse vídeo, velho. Para vocês, tipo, velho, simplesmente se sentirem altamente culpados, velho. Você está na minha live e você realmente escreve... Você escreve beta-spurt, irmão. Você, você está na minha live. Pior é essa menina que passou vergonha de tabela do lado. Com minha mina, eu ensino a sedução, velho. E você... Ai, que pariu. Eu ensino a sedução. Você me chama de beta-spurt? Puta que pariu, velho. Esse daqui, se você não sabe quem é esse mano daqui... Ele era um dos maiores canais de coisa de alfa, né? Que falavam sobre esse universo. Pô, o cara é muito foda. O cara é foda. O nome do canal é Alpha Spirit. Espírito Alpha. Aqui, ó. É isso. Irmão, olha o que você está fazendo para mexer a casa dos pais ainda, irmão. Eu pago essa parada aqui, irmão. Eu pago contas, tá ligado, velho? Eu ganho o Jim, brother. E você aqui falando de beta-spurt? Beta-spurt? Não, isso aqui não dá. Isso aqui é engraçado, irmão. Irmão, vai se fuder e tomar no seu cu. Eu estou... Infelizmente, pasmo, velho. Poxa, ele ficou mal. Ele ficou mal pra car... Cara, deu o homem... Caramba, velho. Deu um gatilho fudido no homem. Ficou louco. Caramba. Isso aí partiu o coração. Só porque chamou ele de beta-spirit. Pô, o cara sabia que isso aí ia machucar. Ele pegou na ferida isso aí. Ficou falando e chamando de beta. Beta-spirit. Beta-spirit. Isso aí eu já acho mancado, não. Olha só pra vocês, seu petinho. Corno filho de uma mãe. Chorando aqui na minha live, irmão. Irmão, olha esse shape aqui, irmão. O que você tem a dizer? Isso é o de pet. Ai, caralho. Vem transmutar na minha bunda, beta-spirit. Vem me transmutar aqui no meu rabo. Faz esse favor pra mim. Caramba. Olha esse daqui. Olha o nome do canal. Diego muda vidas. Pô, eu quero... Diego muda vidas. Ai, que noio. Ele muda a minha vida. Eu quero ter a minha vida mudada. Diego muda a vida. Quem não... A foto. Aí bota aquela fotinho de terno. Árvore atrás. Cabelo de boneca. Cara, quanta propaganda falsa, mano. Como que tem pessoas que caem nessa bosta, cara? De verdade. É, gente. Como que tem gente que chega nessas merdas? Agora o Diegão vai mudar minha vida. Agora fudeu. Agora o Diegão vai mudar minha vida. Vai acabar com... Nossa. Ai, Diego. Vai, muda minha vida. Olha lá. Cinco sinais que ele é o macho beta. Diego muda a vida. Pô, que cara. Foda, hein? Esse Diego aí é bom. Você vê no reino animal. O macho beta é aquele macho que já tá acomodado demais. Até aparecer o macho alfa, que é o macho que domina o território. Até que esse macho alfa aparece. Pega esse macho beta, joga na cama. Tira a pista dele e bota na boca. Bota na boca. Vira dois machos numa cama. Aí o Diegão vai gostar. Vai encher a boca d'água. Né, Diegão? Fala a verdade pra gente. Só tô dizendo. Só tô dizendo. Relacionamento à distância é longe do rabo e perto do chique. Ah, que frase bonita. Eu queria muito ter conhecido isso antes. Poxa, que frase bonita. Linda mesmo. Como que é? Longe do rabo, perto do chique. Poxa, que poesia farta. Nossa, esse pessoal é no mínimo. Olha, é interessante. É diferente, né? O cara lançou uma frase dessa aí, meio mongoloide, né? Essa aqui eu concordo, tá? Isso aí o cara falou uma verdade. Isso aí de relacionamento à distância aí não... Isso aí tem muita romantização em cima de relacionamento à distância, viu? Hoje em dia os relacionamentos nem próximos tão dando certo. Você imagina os à distância. Como com essa carinha. Tem que tomar cuidado, hein? É, falando sério ele tava. Perto do chique. E ele fala como se ele estivesse recitando. Poxa, um Shakespeare. E daí vai pensar que o feedback vai ser o pessoal rindo, não. Não significa que seja uma regra, né? Não é uma regra. Às vezes pode funcionar, mas pra funcionar o relacionamento à distância tem que ser duas pessoas muito maduras. É, puxa, que beleza, que tato. Nossa, quem cunhou essa frase tinha muita... É, sabedoria e... Poxa, que gente diferente essa daí, né? É, é, autêntica. Tem que ter vários machos alfas que existem na internet. Essa macho-esfera, como é titulada. É esse o nome mesmo, eu não tô nem zoando. Um dos que mais se destacam é o chamado Gabriel Breyer. É, Breyer? Bom, não, Gabriel Breyer. Esse aí. Altamente maduras, né? Com personalidade, claro, com certeza. E, poxa, tem muita... ...nos ensinar sobre a vida. Eu sempre paro pra ouvir a palavra dos mais sábios. Abre a mão assim, ó. Fecha os olhos pra receber. Vamos, sábio. Abre a boca e fala. Abre a boca e fala agora. Vai, já. Vai me ensinar. Ah, técnica do joelhinho. É que, cara, técnica do joelho é basicamente, tipo, tu vai chegar mais perto da menina, você vai tocar o seu joelho levemente no gritório dela, tá ligado? Poxa, mestre. Isso aí tá meio estranho, não tá? Não, essa coisa aí do... Isso aí não é assédio, não? Essa coisa do joelhinho, não é? Isso aí não é? Mete o joelho, como que é? Aonde que mete o joelho? Ô, Gabriel, mete o joelho na buceta dos outros. Isso aí não é assédio, não, cara? Isso aí tá esquisito pra caramba. Não, eu já vi gente morrendo na cadeia por muito menos. Eu não sei, não. Você tá esquisito pra caramba. Isso aí, mestre, o que você tá tentando nos ensinar? É... Como que é, joelho? É... Isso aí não é estupro, não? Você vai tocar o teu joelho levemente no... Pô, faz o seguinte, eu vou tentar essa técnica assim aí, mestre. Bacana que você ensinou. Eu vou tentar assim, sabe com quem? Com a sua mãe. Aí você vai me falar se você se sente confortável com a situação. Você vai me falar se vai perturbar toda a família, que vocês vão ficar na sala da casa conversando, falando assim, puxa, digerindo o episódio, discutindo, né? Será que a gente denuncia? Com cara de choro, todo mundo com cara de choro. Será que ele não denuncia? Não, justiça no Brasil não funciona, não. Deixa que o universo vai pagar o que ele merece. Vocês falando de mim, de mim, que eu vou estar lá fazendo essa técnica bem... Ah, e aí? Beleza? Ah, não, tranquilo, pô. Pô, legal. Sem cá dormindo. Ah, vamos se beijar? Vamos! Ah, não. Não, ele tá... Ele tá só explicando. Eu tava vendo, né, estudando e tal, as questões. E, velho, tem maluco que namora, e a mina começa a pedir pra ele usar camisinha no relacionamento. Nossa, o que que é isso aqui? Pedir pra usar camisinha, daqui a pouco vai ser o quê? Pedir pra cometer suicídio? Pô, me dá um tiro na boca, mas não pede pra usar camisinha. Coisa mais beta spirit. Beta spirit! Você acha que é incomum isso? Não, eu acho que é incomum, tá ligado? Pra caralho, porque, tipo, transar com camisinha já é algo antibiológico. Tu tá transando com camisinha com a vitamina, tu é beta. Não, não gostei, não, pô. Ainda mais... Esse podcast aqui... Cara, eu queria... Eu gostaria de saber a quantidade de pessoas que conseguiram assistir esse podcast inteiro. Minuto por minuto. Queria saber sua opinião da Boatx pra você. Quem é os culpados? Eu nem assisti essa série, cara. Tá? Mas com certeza o dono do estabelecimento é culpado, né? Por várias coisas. Tava tudo podre lá. Não era nem pra estar acontecendo aquele evento? Segundo o que eu fiquei sabendo, né? Com um monte de doença bacana circulando aí, poxa. Poxa, sífilis. O cara que tem sífilis é alfa pra caramba. O gol no ré aí, olha que legal. Eu mesmo, se eu tivesse a oportunidade, eu com certeza contrairia e uma alma. Um pack de doença bacana. Porque até o dia todo, o dia todo, assim, todo dia. A mulher e o homem alfa que se prezem tem picorrilho na virilha. Se você, garota, for namorar um homem, for namorar um homem, ele não tiver verruginha na cabeça do Pipi, desconfia. O tempo vai mostrar que ele é um beta. É beta. Sabe, ô Gabriel Mestre, você quer ser alfa de verdade? Sabe o que você faz? Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar, você fica de ponta cabeça pelado. Isso aqui é uma técnica avançada, viu? Faz quem tem preparo. Fica de ponta cabeça pelado. É assim, você apoia na parede, começa a tocar no seu próprio pipi até escorrer o caldo viscoso. Aí você faz o seguinte, você pega aquilo ali que tá saindo e coloca na boca. Tu vai ver o alfa que tu vai ser. Isso é coisa de gente, é coisa de alfa, ó. Alto escalão. Assista aí todo dia, pô. Beta não você. Ah, luck? Não sou nem luck, você é beta. Prefiro morrer. E a mina começa a pedir pra ele usar camisinha no relacionamento. Tá ligado? Como assim? Esse como assim dele foi o mais pesado que eu já ouvi na minha vida. Como assim? Foi o como assim mais carregado de sentimento que eu já ouvi na vida. Eu tenho um amigo meu, ele me passou essa pilha, tá ligado? Ele me passou essa pilha. Então, cara, se a menina não toma o teu leite, ela não te respeita. Como é que é um negócio de não querer tomar leite? É falta de respeito? Cê é louco. Puxa, cara, eu tô, né? Caramba, que bosta. Eu tô à parte dessas coisas. Complicado de escutar isso aqui, hein? Isso aí. Faz mal. Eu me sinto mal vendo isso. Internet, bicho. Internet. Cada coisa nova que a gente vê. Ele me passou essa pilha, tá ligado? Ele me passou essa pilha. Mas essa pilha aí que você tá falando, ô Gabriel, ele passou foi aonde? Foi na boca? Foi no seu bumbum? Foi aonde que ele passou isso daí? Tá ligado? Vamos unir eu e você. Pega essa pilha e passa no meu bumbum também. Também quero. Agora eu vou querer também. Ai, eu sou transo com camisinha. Tá legal, ô sua garota. Genial. Por que que na hora de chupar o pau do cara, tu não coloca a camisinha também? Eu não aceito boquete com camisinha. Nem eu. Não, sempre que eu vou chupar o... Vou falar pra vocês. Tá rolando uma festa de influencers. Farofa da GK. Esses caras têm um humor esquisito. Esses caras são esquisitos, hein, mano? Olha, eu já vi vários funis na internet. Esse aqui com certeza é um deles. Essa coisa de Redpill, Alpha, Migtau, ele afunila tanto até que a gente chega aqui em coisas, ó... Nofep atrai sorte. O sistema não quer que você... Antônio Pedro mandou cinco reais. Ah, ah! Salve, Xandão. Sou muito seu fã. Nunca me esqueci daquele tempo. Ai, cara. Cavaleiro dourado sem armadura no Eldenino. Ah! Aquele lá foi foda, hein, mano? Fui lendário demais aquele dia. Assista esse vídeo. Pô, o que que é isso? Poxa, que ligação que tem a p... Agora o Nofap atrai até sorte pra vocês, rapaziada, ó. Vai vendo, hein? Minheta com a sorte. A sorte. A sorte. Sorte universal. Sistema não quer que eu saiba ainda. Poxa. Esse sistema aí, o que que é? Nossa, eu tenho muito o que aprender com isso daqui. O que é o grego, você faz também? Na mina? Pô, aí é uma técnica secreta, né, cara? Se o cara não chupa tudo da mina, o cara é beta, velho. Se o cara não usufrui tudo da garota, ele é betinha. Ele é betinha. E o que diferencia os caras Sigma aqui, Alfazão, é que eles, mano, marcam a mina de toda forma. O que diferencia o caras Sigma é que ele chupa a cu. Pô, o que que é isso aqui? Gente, eu não tô mais acompanhando. Essa coisa tá se... Mano, tá muito ruim. Isso aqui não dá, não. Já deu, rapaziada. Puta que pariu, velho. Nossa senhora. Isso aqui é um esforço tremendo pra gente... Não dá. Que que é isso? Vocês tão tudo louco. Não tem como não, rapaziada. Uf! Caramba, que negócio ruim. Puta que pariu, cara. Que negócio ruim, mano. Pelo amor de Deus. Salve, galera. Passando pra falar pra vocês se inscreverem no nosso canal Casal de Verdade, que é o nosso canal de vlogs, viagens e receitas muito da hora. O link tá aqui na descrição, galera. Entrem lá, já tem vários vídeos. Tenho certeza que vocês vão meditar. Tamo junto. Tchau.